Em uma área externa, duas mulheres sentadas próximas a um canteiro. Homem cadeirante em frente a elas. Meu nome é Flávia Fontes, gerente geral do Programa de Voluntários Rio 2016. A gente queria ter realmente um grupo diverso que mostrasse a cara do Brasil, incluindo pessoas com deficiência. A gente tem desde cadeirante, a gente tem algumas pessoas com prótese, a gente tem cegos. Meu nome é Caterina de Paula, primitão de Luca, tenho 24 anos e tenho Yellow Me Conceiro, que afeta a minha marcha. Sou Flávia Fontes, Rio 2016. Eu estava esperando já há um maior tempão a ligação deles, e quando eles ligaram, me convidando a trabalhar, eu fiquei feliz, alegre. E aí, durante as inscrições, a gente recebeu um número de pessoas com deficiência intelectual, que para outros jogos, isso não era aceito para as pessoas com deficiência intelectual não entravam no Programa de Voluntários. Aí a gente olhou e falou, poxa, a gente tem um grupo, aí tinha um voluntário que era muito animado, que queria participar de tudo. A gente falou, poxa, a gente não vai dar oportunidade. Aí a gente sentou e falou, não, vamos fazer, a gente não é inclusivo, se a gente é inclusivo, a gente tem que ser inclusivo de verdade. E aí a gente falou, ok, vamos trazer e vamos fazer um programa especial para as pessoas com deficiência intelectual. É a primeira vez que vai acontecer nos Jogos. E aí são um grupo de 50 pessoas que vão estar na Barra, no Parque Olímpico, ajudando toda a parte de atendimento ao público, e vão ter uma atividade lá no que a gente chama de aquela área comum entre as instalações. Flávia conversa com o homem cadeirante. É super importante que a nossa diversidade e inclusão não é só nos Jogos Paralímpicos. A gente até puxa mais até para os Jogos Olímpicos, para a gente ter voluntários com deficiência nos Jogos Olímpicos. Porque não é pelo Paralímpico, é pela diversidade. Isso está nos nossos valores, de ter a diversidade em qualquer momento. Tanto aqui trabalhando no escritório, como nos Jogos Olímpicos, como nos Jogos Paralímpicos. Meu nome é Gil, sou Roberto Machado Mello, sou voluntário da Riga 2016, sou amputado da perna direita. Me tornei voluntário quando abri as inscrições, decidi participar do evento, falei, vou ser útil, vou participar de uma coisa para ser útil. Você faz treinamento para tudo, você é um voluntário. Então você está ali para servir aos Jogos, para servir ao cliente. Se você tem condições de trabalhar em uma área específica, você vai trabalhar. Mas caso o comitê, caso a organização precise que você faça trabalho em outro lugar, você vai. E eles fazem o treinamento. Eles não vão pegar você e jogar você de paraquedas no lugar se você não sabe o que está fazendo. Você tem um treinamento específico, treinamento na área de trabalho. Mostram a você o que você tem que fazer e te dão todo o respaldo para você poder fazer direito o teu trabalho. É bom, é muito bom a pessoa ser voluntária. É uma emoção muito grande, é uma coisa que você não vai esquecer. E é uma coisa que não tem explicação. Só quem é voluntário sabe aquela coisa boa de você passar alegria para o povo, você trabalhar sem nada. E aqui não tem essa. Todos são iguais. Nós estamos aqui só para ajudar. Caterine ao lado do Homem Cadeirante. Eles conversam.